Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha missão profissional hoje em dia. E aí, galera, beleza? Antes que eu me esqueça, eu combinei um bate-papo com o Uncle Bob. Então, eu vou falar com o Robert Martin no dia 6 de abril e vou gravar esse bate-papo, depois eu vou editar e colocar aqui no canal. Então, estou super animado para esse bate-papo, já estou escrevendo várias perguntas, inclusive algumas perguntas difíceis para o Uncle Bob, do tipo, não temos startups aí funcionando como Instagram, Clubhouse e tal. O pessoal provavelmente não usa Clean Architecture ou uma arquitetura parecida com a arquitetura limpa. E como é que eles conseguem ter tanto sucesso? Será que esse sucesso é muito curto prazo? Ou será que, de fato, no fundo eles utilizam também bons princípios de arquitetura? Eu acredito e tenho visto que várias empresas dessas maiores estão utilizando bons princípios de arquitetura. Inclusive, eu já falei naquele vídeo do Chris Kiel, que é da Amazon, trabalha lá há 6 anos, ele realmente disse que a arquitetura é uma das coisas mais importantes que tem no desenvolvimento de software. Então, fiquem ligados, esse bate-papo vai ser muito legal. Hoje eu queria falar rapidamente aqui com você sobre a minha missão profissional hoje em dia. Então, o que acontece? Por boa parte da minha carreira aqui na universidade, eu foquei em fazer pesquisa em engenharia de software, em desenvolvimento de software. Então, acho que eu fui razoavelmente bem-sucedido nessa área. Eu tenho um H-index lá do Google Scholar. Isso quer dizer que eu tenho 16 artigos com pelo menos 16 citações. Então, eu tenho o sentimento que eu contribui razoavelmente com a área acadêmica de pesquisa em engenharia de software. Eu já contei para vocês aqui várias vezes que, logo que eu comecei meu canal no YouTube, eu percebi que eu queria focar mais na prática de desenvolvimento de software. E como que eu tenho feito isso? Eu tenho desenvolvido software mesmo, estudado desenvolvimento de software com os Mestres Jedi, que eu falo lá para vocês, com Robert Martin, Kent Beck, Martin Fowler, Andy Hunt, Michael Feathers e outros. Então, eu estou realmente moendo esse material de desenvolvimento de software desses caras que manjam muito. Eu também tenho lido muitos blogs de pessoal da indústria mesmo, de empresas como a Amazon, Google, e também tenho seguido muita gente poderosa na área de desenvolvimento de software na indústria. Então, com essas informações e botando a mão na massa mesmo, eu tenho aprendido tecnologias novas como Node, TypeScript e colocando tudo em prática. Então, essa é a minha missão hoje em dia, realmente aprender melhor a prática de desenvolvimento de software, me tornar um expert mesmo na área de desenvolvimento de software e também ensinar isso daí. Então, antigamente, as minhas prioridades eram nessa ordem, pesquisa, estudo, ensino e desenvolvimento. Aí eu mudei um pouco. Agora é o quê? Ensino, estudo, desenvolvimento e pesquisa. Então, não se trata aqui de menosprezar a área de pesquisa e desenvolvimento de software. Ainda estou muito ligado nessa área e acredito que tem muitos trabalhos bons, que vale a pena a gente trazer esse conhecimento da área de pesquisa, da ciência mesmo, de engenharia de software. E sempre que eu tiver acesso a algum estudo que eu acho interessante, eu trago aqui para vocês também. Mas acho que é bom que fique claro que as minhas referências atuais são todas de desenvolvedores de software mesmo. Todos esses caras, o Kent Beck, o Robert Martin, Martin Fowler e todos esses outros que eu tenho seguido, são desenvolvedores de software mesmo. Porque eu acredito que muito do que tem de bom na nossa área vem de desenvolvedores e não de pesquisadores. Apesar de que, é claro, que vem muita coisa boa de pesquisadores também. E tem outra, né, pessoal? Se a gente pegar um cara como o Robert Martin, quer dizer, a profundidade que ele chega nos estudos, eu considero ele um pesquisador, um investigador. Apesar de não ter doutorado, não ter mestrado, o nível de profundidade que ele chega nos estudos, sem perder a prática, porque de fato é um cara que tem 40 anos de carreira de desenvolvedor de software, o autoriza mesmo a falar sobre esses assuntos. Então, como é que eu estou pegando a prática no desenvolvimento de software? Porque não adianta nada ficar só estudando esses Messias Jedi e não colocar as coisas na prática. Então, eu já mostrei para vocês aqui, eu estou fazendo isso incrementalmente. Primeiro eu desenvolvi lá uma landing page, a landing page do The Wise Dev, e agora eu estou desenvolvendo uma aplicação maior, que é tipo um notepad para nuvem, que eu já mostrei vários trechos de código aqui para vocês. E o terceiro passo é desenvolver a plataforma do The Wise Dev, para entregar cursos na plataforma. Então, com isso eu consigo ter essa parte prática. É claro que eu estou desenvolvendo tudo sozinho. Então, eu não tenho todos os problemas relacionados com desenvolver uma equipe, por exemplo, e para uma empresa que tem gerente, que tem deadline. Então, esse ambiente que eu estou desenvolvendo tem vantagens e desvantagens. As desvantagens é que não é um desenvolvimento, digamos assim, mundo real mesmo, certo? Porque eu não tenho deadline, não tenho prazo. De fato, as coisas são muito diferentes quando você tem essas restrições. Por outro lado, tem muitas vantagens, porque como eu tenho um tempo mais tranquilo para desenvolver, eu consigo aplicar mais esses conhecimentos e tentar, por exemplo, me aderir o máximo possível à arquitetura limpa. Coisa que um desenvolvedor e uma desenvolvedora que estão no corre-corre do dia a dia, às vezes não conseguem aplicar esses conhecimentos na prática. Então, eu estou muito feliz também que no sábado passado, eu dei um treinamento numa empresa online, que é a Helper, do Henrique lá, que é a CEO da Helper. Ele me chamou para fazer esse workshop e aí eu chamei de Workshop do Dev Sábio. A ideia desse workshop foi passar ideias essenciais que eu acho que são fundamentais para um desenvolvedor de software. Realmente são avenidas de aprendizado que ele vai sempre poder evoluir naqueles assuntos. Aparentemente, o pessoal gostou muito, eu vi vários testemunhos aí no LinkedIn e no Instagram, e o Henrique me disse que no domingo já tinha gente comprando livro para estudar esses assuntos que a gente tratou lá no workshop. E no próprio domingo já veio uma outra pessoa de uma outra empresa para saber como são esses workshops, esses treinamentos que eu dou. Então, só para ficar claro, pessoal, eu como dedicação exclusiva aqui na Unifesp, não posso me dedicar muito a esse tipo de treinamento, mas eu tenho 30 horas anuais que eu posso dar esses treinamentos esporadicamente. Então, isso também é uma oportunidade de eu estar perto das empresas, realmente saber as dores dos desenvolvedores e dos gestores nessas empresas. E com isso eu consigo trazer mais coisas do mundo real mesmo. Porque de fato, pessoal, não adianta só eu ficar aqui estudando, por exemplo, tecnologias novas, React, Next.js, etc. Isso é muito importante. Mas também é meu papel aqui como professor e educador, entender as dores dos desenvolvedores e as deficiências dos profissionais da nossa área. Para o quê? Para tentar realmente ajudar a melhorar. O meu papel é ajudar os desenvolvedores e desenvolvedoras a atingirem excelência profissional nessa área. Então, fica aqui com a gente. A gente está só começando. Eu estou muito animado com essa parte da minha carreira. Tem outras novidades que estão para vir aí, que vocês vão curtir bastante também. E no próximo vídeo, de quinta-feira, eu vou falar sobre a cultura de teste dentro do Google. Eu tenho um amigo que fez estágio no Google, um americano, e eu lembro que na época eu já perguntava para ele sobre como que era a cultura de teste lá no Google. Eu também visitei duas vezes o escritório do Google lá em Irvine, na Califórnia. Eu fiz, aliás, vídeos logo quando eu comecei o canal, eu fiz dois vídeos sobre essas visitas. E vou trazer aqui como é que é a cultura de teste do Google. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.